Olha essa história aqui gente, você lembra né que a gente contou aqui vários casos de feminicídios na semana passada, mais um feminicídio. Essa mulher, olha aí, Laiane Kelly dos Santos, de 33 anos, foi assassinada dentro de uma kitnet no bairro Pissarreira, isso hoje, na zona leste de Teresina. O principal suspeito do crime é o marido dela, o Jailson Araújo, que fugiu após quebrar o pescoço da mulher. Ele foi lá na kitnet, quebrou o pescoço da mulher e tudo indica que ele é funcionário do hospital, viu, ele é maqueiro de um hospital aí, aqui da capital. Tá foragido esse rapaz aí, o Jailson, foi lá, forcou a mulher, quebrou o pescoço dela e fugiu. E a polícia agora, ele é o principal suspeito né, se ele foi lá e fugiu e a mulher tá morta, claro que ele é o foco das investigações. Chico Filho, rapaz, ela tava dentro de casa, o cara matou, quebrou o pescoço, como quem mata um bicho né. Me conta aí Chico. A Laiane Kelly dos Santos, de 33 anos de idade, morava com um companheiro dela, o Jailson Araújo dos Santos Conceição. O casal morava exatamente na kitnet de Porta Verde, a primeira das três. De acordo com informações da vizinhança, o relacionamento do casal era bastante conturbado. Os dois brigavam bastante. Só que na noite de ontem, o Jailson saiu daqui após discutir com a Laiane, levando um carro do casal. Já na manhã de hoje, ele foi visto saindo do mesmo endereço, levando a motocicleta e desapareceu. Antes de sair do local do crime, ele chegou a dizer para alguém da vizinhança que a chave da porta estaria em um ponto estratégico, caso alguém precisasse abrir a porta. Possivelmente, o filho da Laiane poderia chegar por aqui. O que leva a crer que ele fez tudo de forma premeditada. O casal brigou na noite de ontem, ele teria cometido o crime já na madrugada. E ficado até o dia amanhecer junto ao corpo dentro da kitnet. De acordo com informações que foram repassadas pela polícia, Laiane foi morta com o objeto pontiagudo. Algo importante, ela também chegou a ser esganada. O caso vai ser investigado pela polícia civil, obviamente, através do núcleo de feminicídios do DHPP. O que a gente sabe que é um casal que residia aqui no local há aproximadamente dois anos. E aí, segundo relatos de populares, era uma relação conturbada devido à possessividade do homem. E nessa madrugada eles tiveram desentendimentos, que em virtude desse desentendimento acabou culminando a morte. Mas a gente sabe que ela foi esganada e aí o pescoço dela, segundo a perícia, ela está quebrada. Alguém chegou a relatar sobre os últimos momentos que este homem foi visto aqui no endereço. As pessoas comentam aqui na vizinhança que ontem ele levou um carro, hoje levou a moto. O senhor já tem essas informações? São informações preliminares, mas que a gente está buscando ainda ver de fato se elas batem com a realidade. A gente ouviu sim esses comentários. Nós ouvimos comentários de que inclusive hoje, bem cedo pela manhã, ele foi visto saindo daqui. E aí deixou o corpo da companheira para trás. Aí a foto do Jair Ilson, claro, ele até agora é suspeito, mas tudo indica que ele é o cara que matou a mulher, né? Foi a última pessoa que viu entrando na casa. Era o marido. E o delegado usou um termo que precisa ser estudado, divulgado. Possessividade. Essa é uma palavra que tem vários ângulos para você avaliar ela. Mas a possessividade, nesse caso de marido e mulher, é quando ou a mulher acha que tem posse do marido ou o marido acha que tem posse da mulher. Que a mulher é um objeto. Principalmente no caso das mulheres. Os homens geralmente... Quando estão namorando, ai meu amor, eu te amo, tu é o grande amor da minha vida, vamos viver juntos para sempre. Não diz isso? Nas igrejas? E depois começa a surgir o ciúme, começa a surgir a cobrança, começam a surgir as desavenças dentro de casa e aquele amor foi-se embora. E se transforma num ódio. O que é pior, não é? Um amor transformado em ódio. Quando você é indiferente a alguém que você não conhece, que você não teve relação, nenhum problema. Fulano de tal não gosta de você, você não gosta dela, ela passa e você vai embora. Agora, quando o amor se transforma em ódio, aí tem a tal da possessividade. E ela pode ser material ou espiritual. Você pode estar possuído ou possuir alguém materialmente ou espiritualmente, achar que é dono daquela pessoa. Ou o marido com a mulher ou a mulher com o marido. A ponto de fazer um absurdo desse. Você viu que ela... Ele quebrou o pescoço dela como quem quebra o pescoço de uma galinha, de um capão, não é? E ela chegou a sangrar. Essa mulher sofreu demais, rapaz. Acaba novo, uma vida acabada, porque é uma mulher também nova, cheia de expectativa. Ele tinha seguido o caminho dele e ela seguiu o caminho dela. Porque o problema é que, às vezes, o homem se sente inferior quando não dá mais certa relação. Ela não me quis, ela me humilhou, ela me abandonou. Meu amigo, a vila anda. Principalmente nesse mundo moderno que estamos vivendo, as pessoas têm que começar a aprender a se desprender. Tem que se desprender. Se você está agarrado, se você está obsediado por alguma coisa, é melhor sair fora disso. Porque termina no crime. Crime pesado, pecado pesado. É um pecado que nenhuma religião tolera, que é o homicídio, né? Meu Deus do céu.